Opa! 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 Agradecer a sua palavra, o que tinha chamado da guerra, o que tinha de ser maior, com o vereador de 2007. Opa! 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 Aê, aê! Boa, boa, boa! Bota a parte de mim, para! Boa! Aê, Léo! Eu vou ali, vou! Eu vou lá atrás, vou lá atrás dele! Aí! Bora, Léo! Chega esse agora, Léo! Sai daí, sai daí! Estou passando o meu ar! Vai, vai, vai! Já passa lá, já passa lá! Vai, senti, tchau! É, senti, tchau! Aê, Léo! Abre a Léo, ae, Léo! Bota a gente na batalha! Bora, bora, bora! Tô, vindo pra mim, 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 tô, vindo pra mim. Vindo pra mim, tô, vindo pra mim, tô, vindo pra mim, tô! Não, vai te adentrar aqui ó Boa, muito boa, né? Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! A gente adentrou! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Abenção à estreta, o jogou Luís e o Silêncio Pérez, a Pacto Nupo. Agradecimento ao coordenador do mundo. Abenção à estreta, o jogou oikut está assim. Abenção à estreta eterna e o smokingます. Oi,真的很 grande, a Pacto Nupo, vai ser online. para ser a área de trato e barètei na reserva de bom. Abenção à estreta, quem tem ele! Abenção à estreta, emp Arteira, vamos abrir? Está aberta a guarda. Bora aqui, bora aqui, ao braço! É isto aí, é isso aí, galera! De frente pra ele, galera! Presta atenção, vai sair na porta! Ele vai sair na porta! De frente ali, galera! A CIDADE NO BRASIL Vai, sai, fiquem! Joga! Bora! Fica aqui, meu amigo! Fica aqui, meu amigo! Atenção, atletas! Kelly e Victoria nascem o Pedro do Ardo da Tânia do Código. Ele e o seu suave primeiro da Tânia do Dito oferecerá a gente do movimento da Tânia do Código. Joga! Desce mais a pegada na calça, Ariel! Tá certo, mas você vai ter que matar aí, Ariel! Passa do lado? Isso! Traz o braço, traz o braço! Tem que ter que posturar o braço, vamos? Postura, Ariel! Desce essa pegada aí, eu tenho que posturar! Tem que ter que bater essa pegada aí, Ariel! Vai se aguentando, Ariel! Vai se aguentando! Vai se aguentando! Vai se aguentando! Vai se aguentando! Isso! Avança a mão! Avança a mão! Vai com pressão, Ariel! Apenas não tem que aguentar, não! Avança! Avança! Vai avançando! Vai avançando! Pressões pra dele, Ariel! Dobra ele! Dobra ele! Dobra ele! Vai com bagajinho! Cuidado! Não tem nada aí! Não tem nada aí! Não tem nada aí! Vamos! Não tem nada aí, Ariel! E o coelho? E o coelho? E o coelho? Não tem nada aí! Vamos agora! Chegente! Chegente! Passar! Chegente! Isso! Boa! Boa! Pega! 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 Pega, Ariel! Pega, Ariel! Pega, Ariel! Pega, Ariel! Pega! Pega! Não solta mais! Não solta! Não solta, Ariel! Não solta! Não solta, Ariel! Não solta! Deixa ele virar! Não solta! Já saiu, professor! 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 Já saiu! Aí, Ariel! Não solta, Ariel! Estica o pichão aí, vamos Estica o pichão ali, ó Perfeitor, graças a Deus Pega ali, ó Pega ali, ó Pega ali, ó Vamos, força Deu solto o pichão aí, vamos, estica ele Estica ele, estica ele Estica ele, vamos Bora ali, ó Esse meio, esse meio Deu solto, deu solto Aí, aí, vai de novo, vamos, pega Pega, pega, já saiu, professor 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 Vai descer o tempo inteiro Agora, professor Já saiu, puxa, Ariel Puxa, Ariel, não solto Apenas o pichão Apenas o pichão Apenas o pichão Aparece o tempo Já saiu,fahra, Paris Estica ele ali Estica ele aí Não tem nada pra ele aí Aí, aí Puxa, puxa Puxa, puxa Você está aqui louco Puxa, Aliel Alonga, puxa, Aliel Puxa, puxa 1,40, Aliel É aí mesmo, é aí mesmo, Aliel É aí mesmo Professor, saiu duas vezes, professor Aí numa terceira gata, professor Aperta aí, Aliel Não tem nada pra ele aí, não Não tem nada pra ele aí, não Vamos Um e meio, Aliel Um e meio Aliel Aperta americana no outro pé Americana no outro pé, Aliel Americana no outro pé, Aliel Chega aí, da americana no outro pé, Aliel Ele vai rodar pra fora Americana no outro pé, Aliel Ele vai rodar pra fora Não tem nada pra ele aí, Aliel Não tem nada pra ele aí, Aliel Um minuto, Aliel A americana no outro pé, Aliel Vou pro pé Aí, estica Já saiu, professor Já saiu, professor Mais uma vez, professor Estica, Aliel Estica, Aliel Estica Estica, Aliel Está trabalhando, Aliel Estica Está trabalhando, Aliel Aperta americana no outro pé É dois, professor É dois, professor Com a primeira e-feita Com a primeira e-feita Com a primeira e-feita Oi, Aliel Opa Opa, Ariel 30 segundos 30 segundos, Aliel Vamos, Ariel. De segura, Ariel. Vamos, Ariel. Vai, vai, vai. Vamos, 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 vamos. Vamos, Ariel. Vamos, Ariel.